Esse vídeo passou a circular recentemente pela internet. Se você analisar bem o vídeo, parece que ela fez um vídeo póstumo, explicando a sua relação com o cara que lhe tirou a vida. E que ela não tinha uma pessoa. E que ela não se tornou uma rola de nele porque ele faz com essa pessoa antes e aí conhecer Vinícius. E assim que conhecer Vinícius, as coisas mudaram. Que ela não tiveram sentimentos, que as coisas são muito diferentes. E ele veio atrás de mim, além dele não aceitar o nosso término, ele veio atrás de mim aqui. Aqui, talvez justifica o porquê dela ter saído e ter ido até o carro. No fundo, ela estava com um cara em que ela pressentia que algo ruim poderia acontecer. E aí o que na minha cabeça fez ter? Eu falei assim, é melhor eu pegar, sair pra conversar doer com ele do que acontecer alguma coisa ruim aqui. Tipo, aconteceu alguma merda, a gente acaba brigando, dá uma treta muito mais feia. Mas vocês têm que entender que antes disso eu tinha uma vida, eu tinha uma vida antes de Vinícius. Faz pouco tempo que a gente se conhece. Mas não que eu queria que tudo isso tivesse acontecido. Eu não queria mesmo, eu queria que tudo isso tivesse evitado. E às vezes também fui com a família, né? Poderia ter falado, poderia ter falado antes, né? Dessa pessoa que eu tinha, antes de conhecer Vinícius. Mas não. Aí aconteceu tudo o que aconteceu e virou um bolô. Mas eu estava com o Vinícius, eu estava com o Vinícius. Parece que eles se reúnem em um lugar para poder gravar vídeos. E o cara que lhe tirou a vida foi até lá e fez um barraco. Porque ele não aceitava perder a Micaele. E se falar com ninguém, o que acharam? Acharam que eu fui ficar com o cara, que estava, né? A mercê do cara, mas não. Se sair, tipo, para evitar uma briga alguma coisa. Uma briga maior. Uma briga maior. Mas não tinha uma parte. Mas não tinha uma parte. No lado que eu ornei. Eu deveria até me falar sobre essa pessoa, não mentir. Eu entendo, mas... Depois você conversou o que com ele lá? Você resolveu o que, assim? Você acha que pode ter a possibilidade, daqui a pouco, que ele chegar aí novamente? Ah, tipo assim. Você quer? Pode ter a possibilidade de chegar aqui? Não, ele não há. Ele não vem mais aqui. Também já falei que ele não tem nada a ver. Se a gente tinha, a gente tinha. No fundo, ela sabia o que o tal rapaz poderia fazer. Mas ele veio aqui e falou um monte de coisa de mim, né? Tipo assim, a versão dele tem uma versão. Ele é meio doido, né? Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Mas eu entendo que conversou. A gente vai deixar o tempo passar. Conforme a gente vai ver, vai dar. Por enquanto, agora você... Como que você descalou? Não dá mesmo. Assim é nosso mesmo. Sem ficar nem nada. Deixa o like e segue aí para mais vídeos. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!